Ai que caralho, ai que caralho, ai que caralho, ai que caralho Firing session Ataca na mim também Rafa tu atacas na mim e eu pinho atacas a ti Vamos rodar? Eu ataco ao Cunha Eu ataco ao Cunha, eu pinho ataca a ti e tu atacas na mim, siga Firing session